Olá, o meu nome é João José Tenório e provavelmente conheço dos muitos anúncios a produtos incríveis para a casa e campo que eu faço nestes intervalos para compras pelo telefone. Hoje vou falar-vos da mais recente novidade tecnológica e o melhor de tudo, ela é completamente made em Portugal. Já todos aí em casa ouviram falar dos aparelhos novos sem fios, por exemplo, o telemóvel sem fios, o rato para o computador sem fios e até dos oscultadores sem fios. Mas tudo isto é coisa do passado. É verdade, Tatiana, a Wireless Mart tem o prazer de apresentar em Estreio Mundial o seu primeiro estendal para roupa sem fios, não é, Tatiana? Ah, sim, com este estendal sem fios a roupa fica solta. Melhor que isso, a roupa fica sem a marca e o tecido das cordas. Diga adeus às horas difíceis a passar a ferro. Tudo isto pode ser seu pela módica quantia de 99 euros e 99 cêntimos mais portos de envio. Ligue imediatamente para o 760 patati patatá e faça a sua encomenda, porque recebe também grátis uma fabulosa cana de pesca sem fios. Oh, sim! Ideal para pessoas que dizem que adoram pescar, mas que não pescam nada do assunto e ficam a conversar com os amigos ao olhar para a água. Ao agitar a cana wireless sem fios, serão lançadas ondas eletromagnéticas para a água, fazendo com que os peixes saltem para fora, sem necessidade de recorrer ao já tão ultrapassado fio de nylon. Uau! É tão fácil! Nem necessita disco! Mas não é tudo, senhor telespectador. Ao encomendar um estendal wireless sem fios, recebe a cana wireless sem fios. E o quê, Tatiana? Uma raqueta de ténis sem fios. Reparem, senhores telespectadores, que a raqueta não tem um único fio. Estás pronta, Tatiana? Oh, sim! Uau! Atira já à loucura dos objetos sem fios. Senhor telespectador, se ligar na próxima hora, recebe também esta fabulosa embalagem de fio dental sem fio. Sua higiene oral não mais será a mesma. Dentistas internacionais recomendam fio dental wireless e nós também. Recebem em sua casa o estendal de roupa sem fios e ainda grátis a cana de pesca sem fios e raquete de ténis sem fios. Tudo por 99,99 euros, mais portos de envio. Se ligar na próxima hora, oferecemos também o fio dental sem fio. Não fique preso por fios. Adira à moda do wireless e diga olá ao futuro!